As imagens recolhidas mostram uma sala de aulas aparentemente igual a tantas outras, mas não é. A diferença está no desafio dado a estas crianças, criar o projeto de uma máquina. A máquina de atar os atacadores e a máquina de fazer flores de papel. Atar atacadores parece fácil, mas para as crianças não é. Para simplificar a vida, há várias metas a ultrapassar. Carregamos no botão, as horas começam a passar e quando nós acabamos de atar, carregamos nesta outra vez. Vão ter de defender a sua ideia, defender os materiais a utilizar. Ao nível da robótica, essa parte será feita depois no IPL e volta para a Josefa de Óbitos, onde os alunos do secundário vão construir. O projeto My Machine é apenas um dos muitos projetos que diferenciam as escolas públicas de Óbitos de todas as outras do país. Estamos de facto todos ligados. O território liga-se em função de um objetivo e de um objetivo que vai fazer a diferença, nem que seja apenas para um aluno. E mais uma vez é esse o nosso grande investimento. Nós focamos-nos no aluno e não no grupo. Procuramos dar resposta a cada um e procuramos acarinhar o sonho de cada um. Os sonhos concretizam-se. Os alunos respondem com entusiasmo nesta aula do quarto ano. A avaliação do primeiro período superou todas as expectativas. Para classificares gramaticalmente, tens de classificar quanto ao nome é um nome que é. Ela explica no quadro, depois manda-nos fazer exercícios e vê se nós percebemos. E depois pergunta se nós percebemos ou não. Está a um nível bom, é um nível satisfatório. São crianças interessadas. Também tenho sorte de ter pais por trás que ajudam os filhos em casa. Isso também é muito importante. O projeto piloto junta na mesma escola alunos do primeiro e segundo ciclos. Do ponto de vista, digamos, das idades, não há conflitualidade. E, portanto, há um ambiente que se cria que é muito similar. E, portanto, o que tem efeitos, claramente, do ponto de vista dos resultados. O método pedagógico privilegia ateliês onde a teoria é posta em prática. Nós, aqui na sala, trabalhamos com eles as áreas curriculares. E depois eles têm as aulas extra-escola, não é? Têm atividades como vocês já devem saber, o yoga. Temos um ateliê criativo onde nós, às vezes, aqui trabalhamos com eles a matéria e depois vamos para o ateliê e exploramos com eles através da expressão plástica. Foi uma redução do abandono precoce escolar. O que verificámos foi uma redução nas taxas de retenção. Numa outra escola do mesmo agrupamento, o combate do insucesso escolar passa por um ensino profissional e vocacional. Paixão é o que move esta turma. Ainda me dava muito bem também quando gostava de andar na escola, muito naquela escola. Para mim, a maior coisa que eu queria dizer, como dizia a mim próprio, era crescer de lá. E agora estou aqui e estou feliz. Todos os dias é um prazer. Sim. Eu não me levantava com entusiasmo e agora sim. Na descoberta dos caminhos da vida, fazem-se experiências. Estou a fazer uns peixões de blota, que é para vender isto para a escola, para engarear dinheiro. Essencialmente para lhe dar as bases e conhecerem bem os produtos. Só conhecendo bem os produtos é que se consegue criar e evoluir. Há sempre uma grande motivação pelas aulas práticas. Primeiro porque acabam por ter um contexto mais leve, acabam por estar mais à vontade, é mais mexido, não estão sentados a estudar, a ler e escrever. Desde que este novo projeto das escolas de óbidos foi implantado, subiram mais de 200 lugares no ranking nacional. O que estamos a fazer é apostar precisamente no dotar do aluno de ferramentas práticas e também a nível comportamental, a nível do saber-estar, do civismo, da postura do aluno na sociedade, porque é isso que lhe é pedido e é isso que é necessário, de facto, para a vida futura. O objetivo é preparar alunos para resolver obstáculos no contexto educativo e no mercado de trabalho. A diferença é acreditar individualmente em cada aluno. Todos juntos realizam sonhos e não há impossíveis.